A questão financeira é o que bate muito na galera. Tem gente que precisa de uma reserva de 10 anos. Tem gente que precisa de uma reserva de 10 meses. Tem gente que não precisa de reserva nenhuma. E tem certo e errado. É claro que quanto mais você se preparar para ter uma grana para se sustentar durante um tempo, menos decisões impulsivas ou rápidas você vai precisar fazer. Mas também não adianta você ter uma reserva de muitos anos se você fica meio acomodado também. Você tem que ter um fogo para te empurrar, entendeu? Então, tem que ter alguma coisa para te forçar. Eu, quando eu saí, falei, cara, agora eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu comecei a pensar, como é que eu vou fazer dinheiro? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Porra, eu vou ganhar dinheiro com o que eu sei fazer, que é projeto software. Beleza, vou vender projeto software. Mas eu vou ser freelancer? Como que eu vou me diferenciar? O que eu posso fazer diferente? Pô, eu quero vender no modelo ágil. Então, como é que eu faço para vender um projeto no modelo ágil? Pô, eu tenho que vender o tempo, não o escopo. E aí, eu já tinha um conceito muito forte de o homem e isso e tal, não sei o quê. Aí eu falei, cara, eu tenho que vender, mas o cara vai ter que confiar em mim. Para ele confiar, ele tem que botar em risco pouca coisa, pouco dinheiro. Não vou conseguir eu sozinho fazer o cara confiar em mim um milhão de reais. Então, como é que eu faço para minimizar o risco do cara em me contratar? Reduz o preço. Como é que eu faço para reduzir o preço? Reduz o tempo de trabalho. E foi daí que nasceu o StartupDev, por exemplo. Foi aquele projeto de MVP em que a gente colocava o MVP no ar. MVP é o Minimum Viable Product, que é o produto mínimo viável. Normalmente, usado pelas startups, por novos negócios, para validar o negócio. E a gente fazia um MVP em dois dias. Isso foi inédito no mundo, inclusive. E esse modelo foi copiado, saiu no exame. Foi copiado por várias pessoas, várias empresas. Inclusive, um dos caras, um dos grupos lá que copiou a gente, a gente fez um workshop e eles fizeram exatamente o mesmo modelo. Hoje, estou trabalhando com os caras, muito próximo. Enfim, eu fui, estive com os caras e ensinei no detalhe como fazer e tal. Mas foi daí. Por quê? Porque a criatividade surge em um ambiente de pressão também. Então, tem um pouco disso. Você tem que ter uma pressão. Você tem que ter a restrição. Se você não tiver restrição e não tiver pressão, não vai ter criatividade. Isso não vai sair do lugar. Então, eu me gerei isso. Eu me gero isso e continuo me gerando. Eu me coloco em situações críticas, que são as fases de transição. Inclusive, estou nela nesse momento aqui, em uma fase de transição. É claro que, conforme o tempo vai passando, os riscos vão sendo mitigados. Porque, beleza, vai tendo um colchão maior para até arriscar mais. Mas, cara, até o Elon Musk esteve em uma situação em que, se ele não virasse a Tesla em dois meses, ele estava quebrado. E você fala, como é que pode? Mas, porra, o cara vai arriscar do tamanho dele. O Elon Musk não vai arriscar as merda que estou fazendo. É óbvio. E eu estou arriscando uma coisa do meu tamanho. Então, sempre coloque em risco. O empreendedor que é empreendedor, cara, não importa. O cara pode ter muita grana, pouca grana, que ele sempre vai querer um pouco mais e vai estar evoluindo e vai ser normal que arrisque do tamanho dele. É óbvio que tem imprudência. Ninguém vai ficar fazendo imprudência. Mas, cara, você vai calcular e vai querer sempre estar meio que no limite para te empurrar para cima, né? Enfim, então... Isso é importante ter essa visão também. Isso é muito fora. Que no momento, lá na nossa conversa também, eu já estava me planejando. Porque muitas vezes também são muitas ilusões do problema, né? Que quando você começa a racionalizar, botar no papel, entender se tudo é errado, o que vai acontecer? Se tudo é certo, o que vai acontecer? Então, você começa a confrontar o worst case scenario com o best case scenario e depois fica fácil você escolher qual fazer. E nessa pegada de planejamento, eu falei, ó, vou me dar dois anos aí, ou 18 meses, né? Vivendo com uma faixa X, tal, que baixaria muitos desconfortos meus, mas viveria tranquilamente. Tinha a grana guardada lá. Falei, pô, foda-se. Vou botar a cara. E o que foi mais foda foi que, tendo esse conforto financeiro, eu pude focar total, sem ter a preocupação, caralho, tem que gerar dinheiro amanhã, mas com foco de gerar valor. E eu praticamente não toquei essa grana depois de dois anos, tal. E, além disso, gerei mais valor. Talvez não economizei tanto quanto gostaria, mas faz parte, né? Eu não economizei também em experiências. Para mim, é o maior investimento que a gente pode ter, viagens e tal.